Nas roupas de cama E no calendário marcado com X O dia e o mês que muito me diz Pois marca a hora do seu triste adeus E no guarda-roupa se abre o beijo O casaco verde que ela deixou Soberbo parece conversar comigo Querendo provar que é meu amigo Pois somente ele não me abandonou Casar com o verde, perdi esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Nas noites quentes ou noites frias Para mim é sempre noites de agonia Como um sonâmbulo passo a acordar Já virou rotina, não é mais surpresa Os vizinhos verem as luzes acesas Pois sabem que estou quase alucinado E nas madrugadas Já virou rotina, não é mais surpresa Já é meu costume Ir ao guarda-roupa perto da janela E voltar pra cama, não é mais surpresa Para adormecer com ele Para adormecer com ele nos braços Sonhando estar dormindo com ela Casaco verde, perdi esperança Casaco verde, perdi esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Aokolade cruel desengano Aנade cruel desengano E vai ser�ílico Apanra cruel desengano E vai seraken Ou porque você acabou Porque você abriu Qual é só E vai ser